O Observatório de Monitorização das Promessas Eleitorais para o Combate à Corrupção é uma iniciativa da TiPortugal lançada em 2024. Este observatório terá como objetivo principal acompanhar e analisar as iniciativas dos partidos políticos e do governo, no combate à corrupção. À luz das promessas eleitorais constantes nos programas dos partidos políticos com assento parlamentar, a TiPortugal apresentou seu caderno de encargos para as legislativas 2024, bem como em 2022, com um conjunto de medidas que considera fundamentais para um país mais íntegro, mais transparente e livre de corrupção, que será também referenciado no Observatório. Através desta campanha de engariação de fundos, confiamos conseguir engariar um valor mínimo de 6 mil euros que será utilizado para a construção do Observatório. Com a criação de um portal para registro e legalização das medidas anti-corrupção e para a sua disponibilização pública. Muito obrigado pelo teu apoio.